É isso aí galera, agora a Melô do Papel, vamos lá! E a volta maluca! Vai! Compra Papel! Vai! Compra Papel! Compra Papel! E a volta… Vai! Ré! Cpa! E a base de piscos, A base de piscos, A base de piscos, A base de piscos e calma! E a base de piscos, A base de piscos, Pra comprar papel, minha avó me deu dinheiro pra comprar papel Pra comprar papel, minha mãe me deu dinheiro pra comprar papel Mas eu não comprei papel, não comprei papel Pra comprar papel Pra comprar papel Pra comprar papel, minha mãe me deu dinheiro pra comprar papel